Gente, o nosso vizinho, ele deu dois de coco pra gente. Vai ser nosso café. Né, Alessandro? Tá ventando muito, não sei se vai sair o som direito, não tem passarei cantando. Eu falei, passarei, não canta mais, por favor, porque dá direitos autorais, mas é talvez porque você está ventando muito e tá bem frio, tá, gente? Então, o passarei cantou bem mais cedinho, que é a Sabiá, ela canta bem mais cedo, outros passarei cantando mais cedo. E Alessandro tá aqui cortando o coquinho, tá? Gente, como eu falei, eu tô colocando, eu tô colocando o número do meu Pix na descrição dos vídeos, tô colocando também no status do meu WhatsApp, porque quem puder ajudar a gente com um centavo, dois centavos, três centavos, dez reais, o que quiser, o que puder ajudar, por favor, ajude a gente, porque, como eu falei pra vocês, o meu pagamento bateu hoje, tá? É, bateu 228 reais, tá? Porque eu, começou a descontar o, 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 a help também, tá? E eu, tô até meio doente, gente, sinceramente, tô até com febre, é, tô meio até um daqueles comprimidos do, do, desculpa, do, 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 do tal do resfriado, né? Que minha mãe tinha deixado pra mim, porque, mas eu sei que é tudo psicológico, mas é isso, tá? Tá aí, vamos, vamos, vamos em frente, vamos ver o que acontece, tá? Aí, vamos que vamos. Me perdoa mais uma vez, mas é isso, se eu faço uma live daqui a pouco, mas pra falar só de Deus, só de coisas boas, só de Jesus, mais nada. Tá aí. Oi, menina, quer entrar, menina? Ela não fica do lado de fora, é que tá vendo? Quer entrar, meu amor? É, a porta bateu, né? Ela quer entrar, gente, tá vendo? Ela não fica do lado de fora, a outra só um pouquinho. Tá, fica aí, então. É que tá ventando muito, deixa eu só finalizar a lição dele ali, tá aí, e final de vídeo. É, tô com um pouquinho de dor de cabeça, enfim, vamos que vamos, né, Alessandra? Não, né, meu filho? Ô, meu filho, tá compenetrado? Filhinho? Ô, filhinho. É, beijo. Deixa eu...